Espera o pai, maluco! Oi? Que pasa! Olha o vagão de passageiro. Vem cá. Está chovendo pra caramba. Olha que bonito. Esse é bem pequenininho. Esse aqui parece aquele do... Thomas e seus amigos. Não tem, Adriana? Parece ou não parece? Paulista. Eu não vou para o filho. Tá. Vem, garoto. Olha pra cá. Não vai para cá. E aí.